Voltamos a falar de outros dois detentos que cumprem pena em regime semiaberto e voltaram para a criminalidade. Em Varzagrande, a polícia prendeu uma dupla com um revólver municiado em atitude suspeita no bairro Ouro Verde. Veja na reportagem do nosso querido Zé Porto. O grupo de operações do 4º Batalhão estava em Rondas, pela região do Jardim Ouro Verde, em Varzagrande, quando se deparou com um veículo em atitude suspeita, um ovo de cor prata. E a polícia já tinha várias denúncias do uso de um veículo semelhante para a prática de roubos na cidade. Os policiais procederam à abordagem dos dois homens que estavam no carro, já demonstraram nervosismo, e logo em seguida os policiais perceberam que um deles estava inclusive armado com esse revólver aí de calibre .22. E depois, logo na sequência, assim que desceram no carro, já foi visualizado também que os dois estavam utilizando tornozeleiras. São clientes da justiça criminal de Varzagrande, de Mato Grosso, e já identificados aí. O Daíra de Jesus Silva, de 40 anos, aparece com tornozeleira aí, que está com o sapato marrom. E o outro comparsa dele é o da Mil Demetrio dos Santos, tem 37 anos, o de camiseta preta. Foi visualizado no celular dele, além da moto, a foto de uma maroc, uma caminhoneta maroc, então ele já usa as fotos para se comunicar entre si e estipular os valores, inclusive se for de resgate, é o pagamento do valor da caminhoneta. Possivelmente os dois coordenam em uma quadrilha, sargento, há essa suspeita? Sim, porque nós encontramos com ele também um caderno, com muitas anotações de pessoas, com CPF, cada CPF diferenciado de pessoas, que é uma coisa pessoal e estava em posse deles. Uma lista de números de CPFs. Sim, sim. Passamos para o delegado para que possa tomar as providências aí de investigação sobre esses nomes de CPF. O Odair, em conversa com a guarnição, ele informou que ele participou de roubos de caixa eletrônica, roubo a banca e roubo de carreta, de caminhoneta. Com as imagens do Benedito Costa e o apoio técnico do Juarez, José Porto para o Cadeia Neles.